Tem quatro processos, 4.516.80.2012.16. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o processo de aprimoramento da definição de interrupção em situação de emergência prevista na regulamentação de expurgos associados aos indicadores de continuidade de serviço de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Reif Barros. No módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do sistema eletro-nacional, consta a regulamentação que trata da qualidade do serviço da distribuidora de energia elétrica, estabelecendo que na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração, que é atingir as unidades consumidoras admitidas algumas exceções, que são denominadas de expurgos. Dentro dos expurgos, existe o decorrente de interrupção em situação de emergência, o ISE, atualmente definida como interrupção motivada por caso fortuito ou de força maior, a ser comprovada documentalmente pela distribuidora. O assunto consta das atividades previstas na Agenda Regulatória da ANEL para o BN 2014-2015, no seu item 27, que consiste em avaliar melhorias na regulamentação de expurgos associados aos indicadores de continuidade. A SRD solicitou, por meio da nota técnica nº 0232, de 2013, em 11 de 2013, um parecer da Procuradoria-Geral da ANEL sobre a proposta de aprimoramento da regulamentação que trata da apuração das interrupções de energia elétrica e o seu relacionamento com o conceito jurídico de caso fortuito ou de força maior. No período de 23 de 2013 a 23 de 2013, por meio da consulta pública nº 17 de 2013, foram discutidos os meios de estabelecer uma definição mais objetiva para o ISE. Em 25 de março de 2014, foi emitido o parecer nº 087-2014, em que a PGE analisou a proposta apresentada pela SRD da regulamentação que trata da apuração das interrupções de energia elétrica e seu relacionamento com o conceito jurídico de caso fortuito ou de força maior. Na nota técnica nº 084-2014, a SRD, em setembro de 2014, analisou as contribuições advindas da consulta pública nº 17 de 2013 e consolidou a proposta de aprimoramento da definição de interrupção em situação de emergência. Na mesma data, o processo foi distribuído em sorteio. É o relatório. Tenho uma apresentação. Boa tarde a todos. Em nome da SRD, nós vamos apresentar os cenários que foram considerados na análise de impacto regulatório para a proposta que vai constar na audiência pública. Rapidamente, eu gostaria também de externar que, esse processo, apesar de ter sido distribuído pela SRD, mas ele foi, toda a elaboração da proposta foi tratada junto com a CFE, que trabalhou em conjunto com a SRD. Então, de forma rápida, o contexto, nós estamos tratando dos indicadores de continuidade, que é a base do acompanhamento da qualidade do fornecimento de energia elétrica, e com base nessa apuração, que a ANEL estabelece os seus mecanismos de incentivo. E nós consideramos importante diferenciar quais são as interrupções ordinárias, que a ANEL deve exigir uma maior eficiência da atuação da distribuidora, e quais são as interrupções atípicas do sistema, e por isso elas precisam ser expurgadas das interrupções ordinárias. Dentre os possíveis expurgos, consta a interrupção em situação de emergência, denominada como EASY. Então, o problema foi detectado da seguinte forma, que há uma divergência de entendimento de quais seriam as interrupções, a serem caracterizadas como EASY, e como contribuição da área da fiscalização dos agentes e da própria diretoria, a causa principal é a subjetividade do regulamento. E, como consequência, temos o maus do regulamento, não conformidades, recursos das distribuidoras e a alteração tardia dos indicadores. Então, a proposta da área técnica, ela foi baseada em algumas premissas, que consta na análise de impacto regulatório, três premissas, a primeira é a manutenção da coerência, evidente que existe um arcabouço regulatório, e que já prevê a definição de limites para as interrupções consideradas ordinárias, que também já prevê outros tipos de expurgos, por exemplo, na existência de dias classificados como críticos, é analisado a eficiência de forma diferenciada da distribuidora. Então, há um limite diferenciado nesses dias. Também, nós estamos tratando da interrupção da situação de emergência, que é um outro tipo de expulgo. A simplicidade, que também é uma das premissas, que tem que ser de fácil entendimento, a mudança tem que ser de fácil entendimento, e também facilitar a apuração e a fiscalização. E o objetivo principal é promover a objetividade, a definição, de forma a caracterizar quais são os eventos considerados excepcionais no âmbito da distribuição de energia elétrica, e também eliminar como elegíveis de expurgo as interrupções denominadas como ordinárias. Então, com base nessas premissas, o nosso desafio é trazer objetividade a algumas interrupções. Quais são elas? As resultantes de evento que comprovadamente impossibilitam a atuação imediata da distribuidora. Então, nós estamos tratando de eventos que a distribuidora não tem como atuar naquele determinado momento. E a imediata é que sempre depois da ocorrência ela pode atuar de alguma forma. E, além disso, que a interrupção não tenha sido provocada ou agravada pela empresa, evidentemente. Então, com essa ideia do que queremos trazer como objetividade, nós analisamos vários cenários. O primeiro foi manter o regulamento, dado que eu falei, existe um problema e a causa dele, a proposta é a mudança. Então, o cenário dois foi utilizar algo que a própria fiscalização já tentou implementar, que é o uso do decreto. Havendo um evento e associado a ele, houve a emissão de um decreto de estado de calamidade pública ou situação de emergência, então, infere-se que houve realmente uma severidade do evento. Porém, nós sabemos que nem todo evento vai ser já o decreto. O município de maior porte, ele pode não sentir necessidade da emissão do decreto. Então, nós entendemos que apenas o decreto, a nossa coerência, ela é reduzida. Então, foram analisados, na análise de impacto regulatório, outros cenários apenas matemáticos. E, como conclusão das análises matemáticas, nós também chegamos ao acordo que não haveria um critério único para eliminar ou filtrar as interrupções ordinárias. Então, a proposta, que é o cenário cinco, é uma junção de duas opções. Então, havendo um evento de grandes proporções e havendo interrupção decorrente desse evento, é claro, se houver um decreto, então, infere-se que houve uma severidade do evento, então, essa interrupção é elegível para ser expurgada e passando por um critério matemático, cujo objetivo é filtrar as interrupções ordinárias. E qual foi a proposta do critério matemático? Então, nós tivemos o desafio de propor um valor para tipificar esse filtro. Então, a lógica é que esse evento é um evento excepcional, esporádico, e que ele tem que ter uma grande abrangência e uma grande severidade. A abrangência está relacionada com o número de consumidores atingidos pelo evento, e a severidade, a duração da interrupção, nada mais lógico do que essa relação. E a nossa revisão bibliográfica, ela nos trouxe algumas conclusões que, na transmissão, também há um indicador que analisa a severidade das perturbações. E também outros países também possuem indicadores que tentam retratar eventos excepcionais. Então, nós chegamos à conclusão que o ideal seria um indicador que fizesse a junção da abrangência e severidade. E chegamos à conclusão que nós já temos esse indicador no regulamento, que é a base de toda a regulamentação da continuidade, que é o DIC, que é a duração individual de cada consumidor. Então, havendo um evento, a distribuidora, ela computa para cada consumidor interrompido a duração da interrupção. Então, nada mais lógico, e nós entendemos que é uma boa... o somatório dos DIC dos consumidores interrompidos, então, o somatório da duração dos consumidores interrompidos devido a um determinado evento, é claro, ele é uma boa aproximação do nosso objetivo, que é uma relação entre abrangência e severidade. Então, com base nesse indicador, a proposta é um critério matemático baseado em um indicador cuja unidade é um consumidor hora, porque nós queremos a relação entre abrangência e severidade. Então, esse consumidor hora, ele é uma boa aproximação, uma boa relação do que seria uma abrangência e uma severidade do evento. E como chegar na métrica para filtrar essas interrupções e eliminar de serem expurgadas interrupções ordinárias. A métrica proposta, ela foi baseada, primeiro, nas informações advindas da fiscalização, também na realidade das distribuidoras, no número dos consumidores dos conjuntos, das substações, em limites já estabelecidos em regulamento e também em experiência internacional, que também usa uma métrica para caracterizar eventos excepcionais. Então, a área técnica, a SRD junto com a SFE, considera que um evento de grande abrangência é um evento que vem a interromper duas subestações, por exemplo. Considerando que, em média, as subestações têm 25 mil consumidores, foi estabelecido que, quando há uma interrupção de mais de 50 mil consumidores, quando há um evento que acarreta interrupção de mais de 50 mil consumidores, há, sim, uma grande abrangência. A severidade, ela foi elaborada, considerando os inimigos que já constam no regulamento, existe o indicador que é o DEMIC, que é a duração máxima das interrupções, e o valor máximo estabelecido em regulamento é de 12 horas. Então, foi considerado que um evento cujas interrupções, em média, sejam superiores a 12 horas, seria de uma grande severidade. Então, essa relação, a multiplicação, ela nos dá um indicador, que é o consumidor-hora de 600 mil. E para possibilitar uma métrica que seja adequada, tanto para distribuidoras de grande porte, quanto de pequeno porte, também foi proposto que, além dos 50 mil, também, se 50% dos consumidores da empresa foram interrompidos, é algo de grande abrangência, daí surgiu a opção de seis vezes do total de consumidores. Então, basicamente, a proposta é, havendo um evento, se houver o decreto, ele é elegível das interrupções serem expurgadas, e se o somatório da duração dos consumidores interrompidos for superior a uma determinada métrica, também, as interrupções são elegíveis de expurgo. Além desse, da proposta de mudança da definição, nós consideramos importante, e a contribuição da CFE foi decisiva na proposta, também modificar o regulamento para padronizar as informações que serão armazenadas, de forma a possibilitar que as distribuidoras saibam quais são as informações que ela deve armazenar, e facilitar a fiscalização. Então, a descrição pormenorizada do evento é importante, a descrição que eu considero mais importante dos danos causados ao sistema elétrico, mostrando mapas georreferenciados, e a atuação da distribuidora desde o início do evento, e os tempos de restabelecimento. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, Jane. Posição da Procuradoria. Saúdo às áreas que participaram da elaboração dessa norma, porque isso, de fato, é um avanço significativo, porque a gente sente isso nos processos de fiscalização, que acabam chegando ali na Procuradoria, que acho que até o incentivo foi dado pela própria norma, de dizer que essa situação de emergência tem que ser documentalmente comprovada pela distribuidora, criou aqui um incentivo para que as distribuidoras criem uma infinidade de processos e tentem documentar a ocorrência, que crie um custo administrativo para a distribuidora e um custo também para a fiscalização de ficar examinando esses processos, quando a gente perde, na verdade, o foco, quando se observa situações como a batida de carro, ela pode parecer que naquele poste em especial foi um caso fortuito, mas quando se observa que no horizonte daquela concessionária tem 50 batidas por mês, então aquilo que individualmente parecia algo imprevisível e continua sendo, mas de alguma maneira eu posso entender que a distribuidora pode se preparar no âmbito da sua área de concessão para 50 batidas por mês, há chuvas que eventualmente em uma localidade pode ser acima da média, mas o fato que a distribuidora sabe que vai chover e possivelmente em alguns lugares vai chover acima da média, ela também consegue se preparar e se planejar para responder esses tipos de desafio que no final das contas são desafios do próprio serviço de distribuição. O que a procuradoria foi demandada e a que respondeu por meio do parecer 87 de 2014 é que sim é possível se dar um tratamento regulatório para esse tipo de situação de forma que se simplifique a atuação da distribuidora se dê um incentivo para que ela reaja a esse tipo de situação com mais celeridade melhorando também a qualidade para o consumidor e uma simplificação que é boa para a distribuidora boa para o consumidor que ao final das contas é ele que sente a falta do serviço e que facilita sobremaneira também a fiscalização por parte da ANEL. Enfim, acredito que isso é um avanço muito importante e que como destaquei isso está calcado no âmbito de competência da ANEL não há nenhuma afronta ao Código Civil porque na verdade isso é apenas um mecanismo regulatório de se qualificar uma situação jurídica se deixando de examinar situação por situação mas tratando a questão de forma mais global e regulatória entendemos portanto que não há nenhum óbvio se ao contrário é um avanço importante no nosso processo. Eu também agradeço a SRD e a SFE e parabéns de Jana pela excelente apresentação que de certa forma facilita a leitura do meu voto porque complementa de forma objetiva um tema que é um tema difícil esse tema por mais objetividade que a gente queira dar mas ainda exige uma certa dose de subjetividade que eu diria que nesse caso aqui com essa audiência pública nós vamos conseguir já um avanço para esse processo. Trata-se de proposta de aperfeiçoamento da definição de interrupção em situação de emergência cuja discussão foi iniciada em 2010 por meio da audiência pública número 046 de 2010. Conforme avaliação da SRD nos últimos anos vem sendo detectados problemas relativos à falta de entendimento do regulamento vigente ou mesmo de mau uso dos expulgos orize por parte de algumas distribuidoras resultando em apurações incorretas dos indicadores. Quando detectado pela fiscalização tais desvios resultam em penalidades que por sua vez são objetos frequentes com atestações das distribuidoras o que gera custos para todos os envolvidos elevando o número de multas e de processos administrativos em trânsito na agência. O problema já foi detectado pela diretoria que inclusive se manifestou sobre a necessidade de aprimoramento do regulamento de forma a estabelecer critérios mais objetivos para a identificação da interrupção em situação de emergência. Com essa motivação a SRD propôs critérios mais objetivos de modo a facilitar o correto enquadramento das interrupções elegíveis como o ISE e consequentemente reduzir o universo de interrupções que poderiam ser consideradas pela distribuidora como passíveis de expulgos. Assim foram consideradas as elegíveis as por apenas as interrupções decorrentes do evento primeiro associado ao decreto de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por órgão competente ou cuja abrangência e severidade sejam superiores a um critério matemático detalhado pela SRD na apresentação que foi feita recentemente. No primeiro caso já é utilizado atualmente por algumas distribuidoras e aceito pela fiscalização uma vez que a existência de decreto de situação de emergência ou de calamidade pública infere uma alta severidade do evento. O decreto funciona como filtro para interrupções elegíveis ao expulgo mas a condição principal é se o evento gerou comprovadamente impossibilidade de atuação imediata da atribuidora e que a interrupção não tenha sido provocada ou agravada por essa. Ou seja o decreto por si só não é suficiente. Embora o decreto sirva como ferramenta jurídica para a execução de atividades de reconstrução e recuperação das áreas atingidas alguns eventos de comparável monta ou de semelhante impacto ao sistema de atribuição podem não ser acompanhados pela publicação de decreto pelo poder público. Dessa forma o critério matemático foi proposto para abarcar as interrupções ocorridas em condições extremamente severas mas não associadas a decretos. Antes de apresentar o critério matemático proposto é importante relembrar instrumentos regulatórios existentes. As interrupções podem ser classificadas como ocorridos em situação ordinária em dias críticos ou seja as quais já são passíveis de expulco parcial e em situação de emergência o tratamento regulatório para interrupções de energia elétrica no que se refere ao momento de sua ocorrência pode ser resumido ao quadro a seguir. Então o quadro 1 ele apresenta os tipos de interrupções e o seu tratamento regulatório. Temos interrupções ordinárias nesse caso utilizamos indicadores DECFEC DECFEC e DIMIC e existe limite e a atuação por incentivo seria o ranking de continuidade componente Q do fator X a compensação no caso de violação dos limites dos indicadores individuais e temos também a interrupção em dias críticos que aí como indicador o DICRE também existe um limite que consiste em compensações no caso de violação dos limites do indicador e finalmente os casos mais críticos e sem controle que seriam as interrupções em situação de emergência não existe indicador específico para isso e para esse caso há necessidade de se fazer uma análise específica com possibilidade ou não de aplicação de multa a SRD entende necessário que esse critério matemático proposto considere a abrangência ou seja o número de consumidores afetados e a severidade que consiste no tempo de duração na interrupção elegível a um expurgo por ISE associado associando uma a outra o objetivo do expurgo devido a ISE deve estar claro deseja-se filtrar as interrupções extraordinárias que sejam de grande abrangência e também de severidade nesse sentido a proposta mais simples e objetiva encontrada pela SRD foi utilizar como critério a soma dos indicadores de duração de interrupção individual por unidade consumidora como indicador base para aplicação do critério matemático trata-se do conceito de consumidor hora que compreende a soma do DIC das unidades consumidoras atingida pela interrupção considerando que conforme apresentado no quadro 1 não existe limite para o número de expurgos por ISE há de se ter parcimônia na definição de tal critério quando era SRD que não é possível a obtenção de um valor ótimo para a métrica afinal trata-se de buscar a caracterização de eventos extremamente severos que ocorrem com frequência relativa relativamente baixa e possui características diferentes em cada concessão e como nós falamos anteriormente situações extraordinárias sobre o uso do DIC trata-se de um dos indicadores mais importantes utilizados pela ANEL já que é a base de toda a aferição da continuidade de fornecimento e tem a sua apuração consolidada assim o critério proposto proporciona uma boa relação entre a abrangência e a severidade do evento e possibilita a junção dos dois critérios um evento de grande abrangência e de duração relativamente pequena ou um evento que tenha atingido uma quantidade menor de consumidores porém de grande duração poderiam ser classificados no filtro que será proposto como critério para a elegibilidade a SRD propôs estabelecer que a soma dos DIC deve superar em 6 vezes o número de unidades consumidor da distribuidora estabelecendo um teto em 600 mil portanto se uma interrupção tiver uma combinação entre a abrangência e a severidade que supere esse limite a interrupção é elegível para possível expor por situação de emergência e não eliminando também uma avaliação específica para cada caso segundo a SRD a importância da precisão desse valor deve ser relativizada dado que o critério proposto é apenas um filtro para a identificação de interrupções elegíveis a ser expurgada por terem ocorrido em situações de emergência da mesma forma que ocorre para interrupções ocorridas durante a vigência dos decretos é essencial a comprovação da impossibilidade de atuação da distribuidora para a caracterização do ISO ou seja nem toda a interrupção que tenha ocorrido no período de vigência do decreto ou que tenha atingido a métrica proposta poderá ser expurgada é condição indispensável que a distribuidora comprova os danos causados nos seus equipamentos e as dificuldades enfrentadas para o estabelecimento do fornecimento de energia de modo a orientar a distribuidora a facilitar a análise e fiscalização foram relacionadas no regulamento informações mínimas que a distribuidora deve armazenar ou realizar um expul ou seja além da ocorrência e da avaliação é importante que seja demonstrado o esforço que foi feito pela distribuidora no sentido de tentar atender as condições que foram impostas o último ponto a ser destacado são as interrupções decorrentes de solicitação de autoridade ou que haja impedimento de atuação por questão de segurança na consulta pública havia sido proposto que tais eventos seriam critérios específicos de elegibilidade de expulgo as contribuições corroboraram com a proposta e detalharam quais seriam as formas de comprovação porém no parágrafo 78 do parecer 087 de 2014 da PGE a PGE opina que desligamentos de pequenas proporções podem ser enquadrados na responsabilidade da distribuidora ainda que determinadas ordens de autoridade possam ser consideradas como algo que não se possa prever ou evitar com base nessa manifestação a SRD avaliou se efetivamente a criação desse critério traria ganhos ao processo segundo a área alguns casos muito simples podem ser enquadrados nessa situação por exemplo como queda de árvore onde ocorre a atuação dos bombeiros e o borrachamento de postos em que haja espera de perícia dessa forma tais casos seriam rotineiros à atividade da distribuidora já abrangidos pelos limites relativos a interrupção ordinária e não deveria ser expulgado como ISE a não ser que fossem representativos o que induz ao critério já proposto de abrangência e severidade conclui a SRD portanto que não é necessário explicitar tais casos como o critério específico de expulgo ademais a análise da PGE não verificou óbvice do ponto de vista jurídico contra a proposta da SRD de uma definição mais objetiva a ISE na nota teca 084 foram analisadas em detalhes as contribuições advindas da consulta pública 17 de 2013 e o parecer encaminhado pela procuradoria os possíveis cenários e a justificativa para a seleção da proposta constam no relatório de análise de impacto regulatório e no formulário simplificado que se encontra nos anexos da referida nota em conclusão em conclusão a proposta que a SRD sugere submeter à audiência pública para caracterizar uma interrupção em situação de emergência é a seguinte a interrupção ocorrida no sistema de distribuição resultante de evento que comprovadamente impossibilita atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido provocada ou agravada por esta sendo elegíveis apenas as situações primeiro decorrente de evento associado a decreto declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por órgão competente ou decorrente de evento cuja soma do DIC das unidades consumidoras atingidas seja maior ou igual a seis vezes o número de unidades consumidoras da distribuidora no mês anterior ao evento e terceiro decorrente de evento cuja soma dos DIC das unidades consumidoras atingidas seja maior ou igual ao valor de 600 mil portanto nós observamos uma simplificação considerável para que a gente possa tratar um caso que existe em determinadas situações uma certa subjetividade dentro dos postos do que consta no processo número 48.500 0016 80 de 2012 de 2016 voto por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período compreendido entre 2 de julho de 2014 a 31 de julho de 2014 com vistas a acolher subsídios ao processo de aprimoramento da definição de interrupção em situação de emergência prevista da regulamentação dos pulgos associados aos indicadores de continuidade de serviços de distribuição de energia elétrica é o voto em discussão eu fiquei confuso tem uma parte aqui eu entendi a lógica toda mas a parte em que faz a métrica eu senti falta da unidade e aí eu fiquei um pouco confuso porque o DIC é a hora então para eu fazer um somatório de DIC eu só vou ter hora e na apresentação fala em consumidor hora então eu teria que fazer o somatório dos consumidores em que houve ocorrência e um somatório das horas das ocorrências aí vocês estão pensando em fazer um produto dos dois para ter consumidor hora então para ser consumidor hora é o produto não é o DG por favor fala só para que todos possam acompanhar esclarecível bem o pensamento é quando é realizado o somatório dos DIC indiretamente já está sendo considerado o número de consumidores então um exemplo hipotético um evento que gera interrupção eu vou repetir os números que eu apresentei 50 mil consumidores que em média cada consumidor tem um DIC de 12 horas se cada consumidor esse DIC de 12 horas for somado é equivalente a multiplicar os 50 mil consumidores pelas 12 horas então é só o somatório dos DIC é uma como chegar nesse indicador que nós definimos a unidade como consumidor hora não sei se eu me fiz claro mas aí a unidade fica a hora a unidade do somatório a unidade do DIC é hora mas quando soma os DIC claro que matematicamente vai continuar a hora mas a gente sabe que em média o somatório por isso a conclusão do que eu estou falando por isso que no regulamento não consta a unidade consumidor hora apenas na análise de impacto regulatório e na apresentação foi necessário mostrar o significado do somatório dos DIC o significado é a gente pode ter um novo indicador mas não é o caso não vai constar em regulamento esse novo indicador então poderíamos ter até um novo indicador com o termo consumidor hora é mas eu acho importante aqui porque embora seja proporcional ao número de consumidores a unidade é hora então eu acho que é importante estar dito aqui porque quando fala que é a soma dos DIC igual ou maior a seis vezes o número de consumidores aí eu fiquei em dúvida porque aí a unidade é seis vezes hora por consumidor então você está querendo falar o seguinte olha um evento crítico um único evento que demorar tanto seis horas para dividir por toda a base de consumidores eu considero como como elegível ok mas é bom ter a unidade para depois não ficarem fazendo conta como eu fiz eu já estava imaginando que vocês queriam uma relação mais do que diretamente proporcional um produto mesmo e aqui embaixo também então o valor é 600 mil horas eu acho importante ter a unidade inclusive porque quando fez a apresentação eu fiquei um pouco confuso pelo que eu entendi veja só são duas dois aspectos que devem ser considerados um é a quantidade de consumidores que consiste na abrangência e outro é o tempo o que é que acontece normalmente numa condição assim mais prática se nós tivermos um caso por exemplo de uma calamidade consistindo de um enchente de uma determinada região então é possível que haja uma quantidade muito grande de consumidores atingido e num tempo muito grande então na hora que você considera esses dois parâmetros consumidores e aí eu faria o inverso eu poderia ter uma quantidade de consumidores muito reduzida com um tempo muito longo então como o conceito de abrangência não foi atendido consequentemente ele não estaria caracterizado e aí a forma simplificada que eu achei inteligente foi no sentido de dizer o seguinte olha que valor seria esse então essa proposta de 600 mil consiste nesse produto quer dizer se por acaso você chegar a 600 mil nesses dois parâmetros você tem que considerar um muito maior do que o outro o que eu quero dizer é o seguinte ele usou o termo aí 12 vezes 50 mil mas poderia ser o contrário eu vou raciocinar por absurdo poderia ser um consumidor vezes 600 mil olha então por isso é que os dois componentes são importantes na análise e a simplificação matemática foi numa busca de ser objetivo fora disso a gente encorreria nas condições do TEL que é colocar uma dó de subjetividade agora como o professor Tiago está colocando ele está inclusive eu acho prudente a proposta dele verificar se as unidades estão realmente matematicamente consistentes eu acho que essa é porque o exemplo dela ela multiplicou pela média aí na média você corta o número de consumidores é a média hora por consumidor aí anula e fica a hora o raciocínio ela está perfeito é proporcional sim a consumidores mas tem unidade em ter unidade é bom aparecer porque senão gera ambiguidade o objetivo da norma é não ter ambiguidade e na apresentação quando ela apresentou lá consumidor ponto hora eu achei que ela já estava querendo fazer um novo indicador e não é o caso ficou esclarecido agora então é importante aqui é só escrever hora não tem acabou bem eu estamos na verdade abrindo a audiência pública claro que essas reflexões precisam ser aprofundadas aí isso é o caso fazer o aperfeiçoamento mas eu queria só reforçar um registro também que foi já feito pelo procurador pelo próprio Reive de que realmente essa é uma demanda da diretoria que já tem algum tempo e acho que é um bom exemplo a ser seguido da forte interação que houve entre a área de fiscalização e a regulação naturalmente todos os regulamentos pressupõem isso estou só reforçando e estimulando que assim seja feito porque nesse caso a fiscalização tinha o seu trabalho muito dificultado pela imprecisão do regulamento assim como os recursos como disse o procurador a análise jurídica nossa análise aqui e aí temos mesmo que ir na direção de perder precisão e simplificar o processo não precisa ter uma precisão milimétrica na questão aqui eu acho que o regulamento na linha das diretrizes que nós já temos discutido eu acho que atende essa questão e essa riqueza da complementariedade que existe entre a percepção da regulação e da fiscalização então eu acho que as áreas assim estão de parabéns é claro que é uma abertura da audiência que ainda certamente aperfeiçoamento vão ser identificados mas acho que aponta na direção do que nós já vínhamos solicitando as áreas para propor esse avanço no regulamento ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclam que a diretoria então decidiu por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com o período de contribuição compreendida entre 2 de outubro a 31 de outubro de 2014 com vista a colher subsídios ao processo de aprimoramento da definição de interrupções em situação de emergência prevista na regulamentação de expulga associada ao indicador de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica próximo item